Oi! Não gravei mais nada, né? Porque a gente tava curtindo o nosso primeiro dia de casado, né? Agora a gente tá indo pra onde, amor? Pra praia! Pra praia! A gente tá indo pra Marezias, que é o lugar onde vai acontecer o nosso casamento religioso. E é isso, eu vou mostrando mais pra vocês. A gente chegou em Marezias. Esse é o nosso quarto. Essa cama aqui, eles deixaram. Essa mensagem pra gente, esse coração. Tem essa mesinha aqui. Um espelho. Uma TV. Frio bar. Coberta. Duas tacinhas. Louquinhas. Triste que São Paulo tá perdendo. Chuveiro. Lido! E é isso. Tem bastante coisa aqui, mas tá escuro. Então, amanhã eu termino de mostrar. Bom dia. Partiu o café da manhã. Teste de maquiagem. O Lucas tá apagando tudo. E bora. Achei. Uma massa. Tudu. Tudu. Aqui é muito lindo Parei aqui pra beber uma água E no banheiro, tô no meio do meu teste Um olho com cílios Um olho sem cílios Bom, não vou mostrar mais muito pra vocês Senão amanhã não vai ter graça nenhuma Mas tô gostando bastante Eu pedi algo bem clean Porque eu não uso muita maquiagem no meu dia a dia Então eu quero ser eu no dia do meu casamento Tô gostando bastante E é isso, não vou dar mais spoiler Senão não vai ter graça Oi Já fiz o meu teste de maquiagem Já refiz a minha unha Porque ela tava toda lascada A gente já almoçou Agora eu acho que são quase umas 3 da tarde Acho que a gente vai trocar de roupa E ficar um pouquinho na praia Vamos ver se hoje é tarde Nos próximos dias eu vou mostrando mais daqui do local pra vocês Agora são 6 e 10 da manhã A Vera já chegou Ela já arrumou as coisas dela Enquanto eu tomava banho Olha que legal que é aqui, gente Aqui é o local das pessoas fazendo yoga de manhã Lá é cozinha Onde tem o café E eu tô indo lá pro outro quarto Que é onde a Vera já tá Daqui a pouco ela vai começar a preparar o meu cabelo E depois da minha mãe A gente tá indo Aqui é bem bonito Ali é a cozinha E ali é onde a gente toma café da manhã Aqui com a orquídea que vai no meu cabelo Aqui o meu vestido É, não vai dar pra mostrar Aqui tem mais coisa pra eu pegar no quarto O quarto que a gente vai se arrumar É isso Tô descendo aqui E enquanto eu venho pegar as coisas daqui No quarto Aliança e etc A Vera tá fazendo o cabelo da minha mãe A Bruna é muito importante pra mim É a mulher da minha vida A gente decidiu casar aqui em Maresias Pra poder estar um pouco mais próximo da natureza E mais próximo de Deus também A Maria A Maria O que você acha, cara? Que é que anda agulindo? É com muita alegria que eu declaro vocês marido e mulher, casados agora. Agora vocês podem se beijar como marido e mulher. Amém. 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 Amém.